RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos resolver um exemplo que tem como objetivo principal determinar a fórmula empírica de um composto utilizando dados percentuais desse composto. Para fazer isso, vamos dizer que temos um recipiente que contém alguma molécula misteriosa em seu interior. Então, essa aqui é a minha molécula misteriosa, e somos capazes de medir, em termos percentuais da massa total, a composição dessa molécula misteriosa. Temos aqui 73% da massa total composta de mercúrio, e o 27% restante da massa é composta de cloro. Sabendo disso, pause este vídeo e veja se você consegue obter uma possível fórmula empírica para a nossa molécula misteriosa. para ajudar, eu vou colocar aqui na tela uma tabela periódica dos elementos, ok? E aí, conseguiu? Vamos trabalhar nisso juntos aqui agora? Para nos ajudar a fazer as coisas de uma forma mais compreensível, vamos assumir que a massa total do composto seja de 100 gramas. Isso é apenas uma suposição, ok? Não sabemos qual é a massa. Inclusive, eu poderia ter assumido aqui 1.000 gramas ou 5 gramas, mas 100 gramas vai deixar a matemática mais fácil. Afinal, nosso objetivo é determinar a proporção entre o número de mols que temos de mercúrio e o número de mols que temos de cloro. Aí, depois, utilizar isso para obter uma provável fórmula empírica. Vamos lá, então. Se a gente assumiu aqui que temos 100 gramas, então, estamos lidando com uma situação que temos 73 gramas de mercúrio. Aí, com essa informação, podemos descobrir quantos mols temos aqui, olhando para a massa atômica média do mercúrio. É por isso que a tabela periódica dos elementos é útil. Ao olhar aqui, percebemos que um único mol de mercúrio tem 200,59 gramas em média. Então, multiplicamos isso aqui por 1 sobre 200,59 mols por grama. Quando multiplicamos isso, grama se cancela com grama, e aí ficamos apenas com um certo número de mols. Para encontrar esse valor, basta a gente pegar o 73 e dividir por 200,59. Eu vou pegar a calculadora aqui para fazer isso. A gente coloca o 73 aqui e divide por 200,59. Isso vai ser igual a 0,36. Repare que temos muitos algarismos aqui, mas como a nossa medida tem apenas dois algarismos significativos, precisamos ter na resposta apenas dois algarismos significativos. Então, para essa massa de mercúrio, temos 0,36 mols aproximadamente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o cloro. Como eu tenho 27% da massa total, teremos 27% de 100 gramas, que corresponde a 27 gramas. Aí, multiplicamos isso daqui por 1 sobre alguma coisa mol por grama. Quantos gramas por mol o cloro tem? 1 mol de cloro tem uma massa atômica média de 35,45 gramas. Então, colocamos aqui 35,45. O que temos aqui faz sentido, porque isso vai ser uma fração de 1 mol. Afinal, temos 27 gramas, que é menor que 35,45 gramas. O grama cancela grama. Agora, vamos aqui na calculadora novamente e dividimos 27 por 35,45. Isso vai ser igual a 0,76 aproximadamente. Aproximadamente 0,76. Lembre-se, estamos falando sobre mols. Essa é a quantidade de mols de cloro que temos. E essa é a quantidade de mols de mercúrio que temos. Você pode ver isso como o número de átomos de mercúrio e o número de átomos de cloro. Mol é apenas uma quantidade especificada pelo número de Avogadro. Então, isso aqui é 0,76 vezes o número de Avogadro ou de átomos de cloro. Enfim, qual é a proporção aqui? Bem, parece que para cada átomo de mercúrio há aproximadamente dois átomos de cloro. Se eu pegar aqui e fazer duas vezes 0,36, eu vou ter 0,72. E é mais ou menos próximo. Não é exato. Mas quando você está fazendo esse tipo de análise empírica, você não vai obter resultados exatos. E é melhor assumir a proporção mais simples, isso te deixa bem perto. Bem, se a gente assumir uma proporção de dois átomos de cloro para cada átomo de mercúrio, a provável fórmula empírica é que, para cada átomo de mercúrio, nós temos dois átomos de cloro. Então, essa é a provável fórmula empírica. Sem entrar em muitos detalhes, o nome dessa molécula é cloreto de mercúrio 2. E isso é o que provavelmente temos em nosso recipiente. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente conversou aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.